Olá a todos! Preparados para aprenderem os números ordinais em alemão? Então vamos lá! Então assim, há dias eu estava a ver todos os vídeos que eu já fiz sobre aprender alemão e reparei que nunca vos tinha ensinado ao longo destes meses os números ordinais em alemão. Mas vai sempre a tempo e é precisamente isso que eu vou fazer agora. Ora, isto é muito rápido e também é muito, muito fácil. Vamos lá então começar. Então assim, por exemplo, em português, do número normal para o número ordinal vai uma grande diferença. Por exemplo, 1 fica primeiro, 2 fica segundo. São grandes diferenças, mas no alemão não. No alemão, do número normal para o número ordinal, a diferença até é pequena. Fica muito, muito parecido na mesma. Portanto, até acaba por ser mais fácil do que no português. O mais diferente de todos, talvez até seja o primeiro. Porque primeiro diz-se esta. Sabem que em alemão um se diz eins. Primeiro é esta. Agora, segundo é zweita. Aqui vocês viram que dois em alemão se diz zwei. Portanto, neste caso, segundo fica zweita. Em que só se acrescenta o T, o E e o R. O rosto fica tudo igual. Três, que em alemão é trei, em número ordinal, o terceiro fica dreta. Drita. Quarto fica fieta. Em que vocês sabem que quatro é fia e pronto, fica fia, mas o T, o E e o R. Quinto é fünfto. Sexto é zéxta. Sétimo é zípto. Oitavo é arta. Por exemplo, vem neste caso que o oito se diz arte e já acaba num T. Portanto, ao contrário entre os outros em que se acrescenta T, E, R, neste só se acrescenta o E, R. Porque já acaba em T. Nono é nointa. Décimo é centa. Centa. Décimo primeiro é elfta. Décimo segundo é zwölfta. Décimo terceiro é dreitcenta. Em que também o T, E, R no fim. Vocês têm visto que é sempre assim. T, E, R. A não ser que acabe com um T, que depois já só se acrescenta ER. Mas o resto é sempre T, E, R. Que décimo quarto é vierzehnta. Décimo quinto é fünfzehnta. Décimo sexto é sechzehnta. Décimo sétimo é siebzehnta. Décimo oitavo é achtzehnta. Décimo nono é neunzehnta. Vigesimo é zwanzigsta. Vigesim primeiro é einundzwanzigsta. Vigésimo segundo é zwanzigsta. E vigésimo terceiro é dreionzwanzigsta. E por aí afora, para o vinte e quatro, vinte e cinco, é tudo igual. Com o T, E, R no fim. Agora, trigésimo é dreisexta. Agora, quadragésimo é fiertsexta. Fiertsexta. Quinquagésimo é fünfzexta. Sextagésimo é zeixzigsta. Seixzigsta. Este é um bocadinho mais difícil, mas conseguem. Seixzigsta. Septagésimo é siebzigsta. Oktagésimo é achtzigsta. Achtzigsta. Nonagésimo é noinzigsta. E centésimo é hundatzexta. Hundatzexta. Pronto, eu espero que tenham sido fáceis, que tenham percebido mais ou menos como aqui isto funciona. É muito, muito parecido. Fica muito, muito parecido já com o número normal. Portanto, o número normal para o ordinal é diferença pouca, não é? Como no português, que três fica terceiro, quatro fica quarto, dois fica segundo, um fica primeiro. Em que são diferenças muito maiores. Aqui não, na maior parte dos casos é só pôr ter ou só er no fim. E fica logo passado o número normal para o número ordinal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu volto muito em breve com mais vídeos. Se gostaram, façam like. E se quiserem mais informações sobre este tipo de vídeos, vão ao site que eu vos falei no outro vídeo. www.deutchlandbrasil.blogspot.com Muito obrigado, eu volto em breve. Vê-se parte.